No dia, mano, a gente tenta ficar bem, a pessoa vem pra perto da gente, mandando direto com as pessoas. A gente tenta ficar de boa, a pessoa vem com a merda do celular, pra perto da gente, fica falando coisa. Olha só, óbvio só, tá repetitiva, você vai se tornar repetitiva igual a pessoa tá fazendo contigo. Para com isso, você não precisa ser repetitiva, já sabemos disso, eu já sei disso, você já falou isso dez vezes. Arruma um jeito de lidar com isso aí de uma maneira melhor, cara. Tá dando valor, tá deixando entrar na tua mente, pô. Chegando, meu povo, com notícias da Fazenda ao vivo e olha só, a Jaqueline não está mais aguentando a Nádia, hein? A Jaqueline tá chorando muito na casinha da árvore, porque a Nádia não cansa de infernizar ela desde ontem. E aí o André tá por ali tentando fazer alguma coisa, tentando consolar a Jaqueline pra que ela não vá embora. O André falou assim, você tá deixando entrar na sua mente, não faz isso não, você tá dando mole e tal, não deixa isso entrar na sua mente. Aí a Jaqueline falou, não aguento mais, pô. Eu já pedi desculpa, todo dia a gente tenta ficar bem, mas a pessoa vem pra perto da gente com a porcaria do celular e fica filmando na nossa cara, não sei o que, eu não aguento mais. Aí o André falou pra ela, olha, para com isso porque tá se tornando repetitivo. Você já falou isso dez vezes, arruma um jeito pra tentar lidar com isso de uma maneira melhor. Porque você tá ficando igual a ela, você é brilhante, você é inteligente. Pediu desculpa, deixa pra lá, volta pra realidade, deixa falar, cara, deixa falar, senão você vai cair nessa armadilha, respira. Vou pegar aqui um copo de água com açúcar pra você, falou o André. Para com isso, cara. Tá deixando entrar na tua mente, poxa. E nisso que a Jaqueline tava lá se debulhando em lágrimas, olha o que que aconteceu, a Nádia desceu e foi ali pra escada, tá vendo? Ela tá ali na escada, ela senta na escada, gente, e fica ali, se lamentando, repetindo de novo a história do cachorro. Pra tentar que o público perceba o quanto a Jaqueline tá errada na situação. Ela quer realmente destruir com favoritismo da Jaqueline e tá tentando fazer de tudo pra alcançar esse objetivo. Tá deixando entrar na tua mente, pô.